Mais uma prova e a 24ª desde 79. As luzes vermelhas vão se apagar, elas se apagam. Isso a Band mostra pra você. Largou bem Tiago. Toma bem a segunda posição ali o César Ramos. Largou bem ali o Julinho. Vem tentando o Ricardo Maurício, vem também o Daniel Serra. O Matias Rossi vai ali na liderança agora. Ele assumiu a primeira posição, ultrapassou o Felipe Batista e o argentino que é postulante ao título vai liderando. Quando ele sai da curva do sol pra reto aposta como líder da prova agora. Usou o botão de ultrapassagem e fez a manobra ali o Matias Rossi. Lembrando que o Matias tá 30 pontos atrás do Rubinho desse carro aí, que é o líder do campeonato. Então ele tem que ir pro tudo ou nada. Não tem muito o que fazer conta. O Matias tem que tá pra vitória. Já aperta o botão, vai ser inevitável. Ele toma a posição. Com o botão de ultrapassagem fica mais fácil. Por dentro pra tomar a posição do Cacá Bueno. É uma luta incessante. E nessa entrada do Bacião, a coisa fica bacana, hein, Reginaldo? Pra você ter uma ideia, o Bacião é uma curva de raio longo. 430 metros de aceleração máxima, indecida e na pista inclinada. Do que agora aciona. Ele era um dos pilotos que tinha o fanpush. Então ele usou o fanpush. Com essa luz piscando, exatamente o fanpush que ele usa. Ele ultrapassa e assume a liderança. Tiago Camilo lidera. E aí de novo a imagem do líder do Tiago. Vem pros metros finais. Vem o Tiago Camilo, vem devagarinho. Ele contorna a Chiquene. Vem pra vitória. Tiago Camilo. Vem pra sua segunda consecutiva, terceira na temporada. A décima primeira da carreira. Tiago Camilo, líder do campeonato, tem que reafirmar a sua condição de querer brigar pelo título desse ano. Ele contorna a curva da vitória. Vai ser o primeiro a ver a bandeira quadriculada. Tiago Camilo, no capricho, no capricho. Tiago Camilo vence a prova da Bahia. Uma vitória espetacular de Tiago Camilo. Numa estratégia traçada pelo chefe de equipe, Arthur Bragantino. Momentos antes da largada. A festa no boxe. A festa da família Camilo. Tá aí o Bel Camilo.